Eu acho que, pra mim, passa-se vontade de desistir. E tem uma coisa que eu falo assim, às vezes eu quero chutar o balde. Só que na hora que eu penso em chutar o balde, eu penso e lembro que sou eu que tenho que secar a água. Não tem outra saída. E aí eu desisto de chutar o balde. É bem assim. E eu tava vindo com a Vitória agora, e nós estávamos conversando exatamente sobre isso, né? E aí, conversa vai, conversa vem, e ela falou assim, Mãe, mas é simples, é a única carta que tem. Então não tem o que fazer. Se é essa a carta que você tem pra jogar, você tem que jogar da melhor maneira e fazer com que essa carta ganhe o jogo. Então é meio que assim. Pode ser que tem dias que você está mais desanimado, pode ser que tem dias que você está mais triste, pode ser que tem dias que você queira desistir, porque é natural. Mas você tem um objetivo, você tem sonhos, você tem querer maior. Eu nunca tive outras opções. Mas não era porque eu não tinha plano B, C, ou, ai, eu sempre tive... Não, é porque eu não tinha opções mesmo. Se aquilo ali não desse certo, eu não sei o que seria de mim. Então, vamos lá.